As vezes penso que sem saber Se estamos prontos por merecer Atitudes simples ao decorrer De nossas vidas nos vão surpreender As vezes penso que sem saber Se estamos prontos por merecer Atitudes simples ao decorrer De nossas vidas nos vão surpreender Mas eu sei Não vou mudar, não Não vou mudar, mião, mião Mas eu sei Não vou mudar, não Não vou mudar, mião Caminhamos nos destinos diferentes Mas é tão claro como que estamos envolvidos A cada passo conquistamos o motivo Para seguir em frente e não olhar pra trás Mas eu sei Não vou mudar, não Não vou mudar, mião, mião Mas eu sei Mas eu sei Não vou mudar, não Não vou mudar, mião Quanto mais eu prosseguir Com aquilo que sempre acreditei Haverão muitas barreiras Que devemos ultrapassar Sem passar por cima de ninguém Alcançaremos nossa redenção Não vou mudar, não Não vou mudar, não Mas eu sei, não vou mudar, não, não vou mudar minha opinião Mas eu sei, não vou mudar, não, não vou mudar minha opinião Mas eu sei, não vou mudar, não, não vou mudar minha opinião Mas eu sei, não vou mudar, não, não vou mudar minha opinião